Havendo coro regimental e sob a presenção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura das matérias. Salmo 108 Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Espetais, salteira e arpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das novens. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de 11 de 2010. Indicação número 443 de 2010 de Autoria do Vereador João Fabris. Indicações números 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455. Indicação número 456, 457 de e 458, 2010 de Autoria do Vereador Jéves Manuel. Indicação número 459, 2010 de Autoria do Vereador Lauro Pirola. Requerimento número 141, 2010 de Autoria do Vereador Jéves Manuel. Requerimento número 142, 2010 de Autoria do Vereador Douglas Matos. Substitutivo global ao Projeto de Lei número P.E. 186, 2010 de Autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. Projetos de Lei e Números P.E. 218 a 219, 2010 de Autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. Criciúma, 29 de novembro de 2010. Senhor Presidente, venho através do presente comunicar a V. Exª que o Vereador Jéves Manuel PDT não se fará presente na sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2010 desta Casa Legislativa. Justificativa, o Vereador encontra-se representando esta Casa em uma audiência na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Se mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos, atenciosamente, assessor parlamentar Roberto César dos Santos Luiz. Antes de nós entrarmos no horário político, tem a inauguração do Instituto do MPM, aonde a camisa vai representar o Legislativo. Eu gostaria de suspender a sessão para nós dar uma conversada com o Edgar Generoso, antes de nós iniciarmos o horário político. Então, convido todos os vereadores até a sala da Presidência. Feliz, feliz, é, também um corpo de uma raça que não tem medo de fumaça, iai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iai, Desse Brasil que canta e é feliz, 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 é, também um corpo de uma raça que não tem medo de fumaça, iai, que não tem medo de fumaça, iai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iai, e não se entrega, 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 nem um corpo de uma raça. Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não É também um pouco de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, e ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não Que não tem medo de fumaça, e não se entrega não E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil, e ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um corpo de fumaça, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não. Fumaça, e não se entrega não. Fumaça, e não se entrega não. Fumaça, e também um pouco de fumaça, e não se entrega não. Fumaça, e não se entrega não. Fumaça, e não se entrega não. E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil E ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil E ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E ai, ai, ai E não se entrega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil E ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E ai, ai Isso aqui é um pouquinho de Brasil E ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E ai, ai, ai Também um pouco de uma raça E não se entrega não E não se entrega não Isso aqui, oh, oh, oh É um pouquinho de Brasil E ai, 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 ai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz 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 E ai, 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 ai Desse Brasil que canta e é feliz 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 E ai, ai, ai Tem algum pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega não Isso aqui, oh, oh, oh É um pouquinho de Brasil, e ai, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não E não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 é É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, 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 e não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, 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 e não se entrega, não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, ai, 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 Uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, 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 desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de fumaça, ai, 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 Feliz, feliz, é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de fumaça, e não se entrega, 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 De fumaça, ai, ai, e não se entrega, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Terminado o expediente, passamos para o horário político No horário político, o vereador Arruque pediu para ceder o espaço Os minutos dos vereadores Vereador Arruque, cinco minutos Vereador Douglas, cinco minutos Vereador Torinho, cinco minutos, quinze Vereador Ardinho, mais cinco minutos São vinte minutos Eu vou chamar o advogado Vou chamar o advogado Os taxistas, mais o presidente Do sindicato, os taxistas Nilton Ribeiro De Caldas Gostaria de convidar aqui adentro ao plenário E o Claudecir Batista Presidente do sindicato Os trabalhadores taxistas O vereador Arruque queria, que foi o autor do pedido Está com a palavra e depois nós passamos a palavra Para os nossos convidados Nós temos vinte minutos Senhor presidente, senhores vereadores Boa noite a todos Que nos acompanham O público E dizer também Aos colegas vereadores que cederam o seu tempo A agradecer E dizer, senhor presidente Que o advogado da categoria está aqui hoje O presidente Mais membros dos taxistas que estão aí hoje também De um fato que a imprensa Tem divulgado bastante Da morte Do taxista Do assassinato Daquele companheiro taxista Da rodoviária ali Que trabalhava ali mais de oito anos E também Pediram para falar um pouco Desse espaço da falta de segurança Na nossa cidade Para os nossos taxistas E certamente de maior oportunidade Vão falar um pouco Dessa lei Desse projeto Que está para entrar nessa casa também Que o prefeito municipal Vai colocar Em discussão A questão do ponto de taxa Então se tiver oportunidade Nós também vamos poder falar Desse assunto também Aqui nessa casa Seria isso, senhor presidente Só abrir aí O espaço E agradecer Os colegas vereadores Que abriram o espaço Para poder Então eles explanarem Esse assunto Obrigado Com a palavra O nosso convidado Doutor Milton Ribeiro de Caldas Inicialmente O meu boa noite A todos os senhores vereadores Dessa casa Me sinto muito à vontade Porque enquanto eu estava Aguardando a presidência E a abertura Dessa reunião Eu fiquei ali lembrando Quando há 38 anos atrás Eu iniciei a minha vida pública Como vereador No meu município De Barra do Ribeiro No qual sim Eu tenho um dos maiores orgulhos Da minha vida Ter vindo De filho de pequeno Agricultor E aos 20 anos Já ser vereador E sendo um dos vereadores Mais votados Naquela época Isto Senhores vereadores Move Faz com que O homem Quanto mais Vai adquirindo idade Mais responsabilidade Ele tem Com a sua comunidade E eu Estou em Criciúma Há 14 anos Como profissional Como advogado E aqui Eu consegui Muitos amigos E aliás A minha vida Só prima Por amizade O homem Enquanto público Ele briga Ele luta Ele vai Atrás dos interesses Da sua comunidade E o vereador Muito Com muito mais Vontade E com muito mais Determinação Ele faz isto Por quê? Porque ele é o homem Que está ligado Diretamente A comunidade As pessoas É ele Quem sente A briga Pelos direitos Que cada um Busca E aí Senhores Eu lembro De lá De 1975 Também Quando Como vereador De primeiro mandato E naquele tempo Os vereadores De pequenas câmaras Não recebiam Eles trabalhavam Voluntariamente E nós Numa grande reunião Em Pelotas Criamos A união Dos vereadores Do estado Do Rio Grande do Sul O qual Fui secretário E posteriormente Presidente Isto também E nós Homens públicos Buscamos Sempre mais Porque A nossa Comunidade A nossa sociedade Espera De nós Muito E eu Fui vice-prefeito Um mandato Prefeito Outro mandato Então quando eu chego Nesta casa Senhor presidente Senhores vereadores Quando eu Sou convidado Pelo sindicato Dos taxistas Para Ser o seu advogado Eu chego Nesta casa Assim Imbuído Com toda a vontade Com toda a vontade De ajudar O nosso sindicato O taxista É um homem Que sofre Diretamente Na rua Na rua Os impactos Os sofrimentos Das pessoas Porque ele É o primeiro A receber Aquele impacto Depois Os vereadores Obviamente O vereador É aquele Que tem A sensibilidade É aquele Que Leva A primeira Porretada Mas o taxista É outro Junto Claro que Claro que Eu Anteriormente E continuo Homem público Porque eu Acompanho Todos nós Nós temos partido Graças a Deus Nós somos democráticos Eu Eu no Rio Grande do Sul Sou gremista Sigo Paulo Odoni Paulo Odoni É nosso deputado Nosso grande deputado Gremista Que será presidente Por mais Um mandato Eu sigo ele Anteriormente Nós era Nós iniciamos Lá em 72 No MDB Depois Foram todas Aquelas mudanças E hoje Eu estou no PPS Mas não deixo De botar a cara O político Que não bota a cara Não é político Mas a minha vinda Aqui É especificamente Para que Sensibilize Os vereadores No sentido Da nova lei Que vem aí Que é uma lei Que uns entende Como reforma Outros como lei nova A lei Dos taxistas E é isto Que eu quero Pedir a todos Os senhores Que ao chegar A lei Nesta casa Os vereadores Chamem Para cá O sindicato Para sentir O clamor deles Não só pelo que aconteceu Aqui e agora Com a morte do Vânia Mas Por tudo aquilo Que eles passam Por todas as dificuldades Que eles têm Para se manter Como taxista E Manter esse sindicato Os senhores não podem imaginar Como é difícil Manter o sindicato Dos taxistas E por último Eu queria aproveitar Senhor presidente Para um dos temas Que eu atuo Que eu sou vice-presidente Da federação Dos conselhos De comunidade Prisional Do Rio Grande do Sul E eu sou advogado 99% Na área penal O crime Aumenta Assustadoramente O crime Se nós Deixarmos as coisas Continuarem Nós Tovo Não se sabe Aonde Ele vai parar Nós Trabalhamos Com a família Do preso Para Para Ver se nós Conseguimos Com o que Através da família Eles não sejam Reincidentes O resultado Não é O que Esperávamos O poder Legislativo Vai ter que Levantar Junto Aqui em Criciúma O crime Aqui É um Terror Em relação O senhor Sabe Que é em relação Ao tráfico A quantidade De pessoas Que morrem Ninguém sabe Porque quando Eles aparecem Já não é Dado mais Aquela A mostragem Através da televisão Porque quando as pessoas Já morreram Da forma Como morreram Então A televisão A rádio A imprensa Às vezes nem consegue Mais dar a divulgação Mas eu posso dizer Para os senhores Eu que vivo Essa área Que ela está Assustando Também aqui E por último Eu quero Passar a palavra Ao nosso presidente Que ele Terminará Sem antes Eu não posso Deixar de mais uma vez Agradecer a atenção Dos senhores A ver Na vereadora Que foi candidata Que a gente via Aquela fotografia Bonita Em todas as ruas De Criciúma Dizer que é isso aí Jovem vereadora Jovens vereadores E esta é a forma Que nós temos Que batalhar Pela melhora De Criciúma Pelo engrandecimento Da classe política E pelo engrandecimento De todo o nosso povo Muito obrigado Boa noite Boa noite Senhores vereadores Eu agradeço A oportunidade Que nos deram Em nome de todos Os taxistas Agradeço também Para a nova lei Que nos deram Isso vai nos ajudar Muito Vereador Hulk Que Essa lei aqui Nos concederam Que é de Nós poder explorar A publicidade Nos taxis E pedir para vocês Até mesmo em grito De socorro Que nos socorra Por a opressão Que está em cima De nós Por a STC A STC Hoje é um órgão Que eu acho Que era para estar Nos ajudando Mas ela está Trazendo lei Para nos prejudicar Eu passei 13 anos Da minha vida Fora do meu país Para conseguir Um pão de táxi Para sustentar Da minha família Hoje a notícia Que eu recebo É que se amanhã Eu morrer Eu vou deixar Minha família Desamparada Será que é justo Esse motorista De táxi Agora que morreu Ele deixar Cinco filhos Passando fome A esposa Passando fome E confiando Em vocês Eu acho Que vocês Peço para vocês Olhar por nós Que é Já corremos Nós fomos Para a feitura A STC Não quer nos receber Nunca O único Que nos recebe É o prefeito Nós também Não temos solução Então agora O único jeito Foi Vim até vocês E pedir Socorro Para vocês Porque Não tem outra Saída para nós A STC Eles não recebem Nós de jeito nenhum Não sei por que Então Nós queria Que vocês Olhassem por nós Eu acho Que Justamente Justamente O por que Que eles não querem Receber nós O por que Que eles Trazem Essas leis E não querem Ouvir nós O por que Isso Eu não entendo Eu acho Que nós Somos uma classe Que estamos Também servindo Ao nosso município O passageiro Quando ele chega Dentro do carro A primeira coisa Que ele pergunta Como é que está A cidade Como é que é o político Como é que é o prefeito E é nós Que falamos Tem um Tem um médico Daqui de Criciúma Eu não vou citar nome Mas isso ele já faz Há mais de 20 anos Ele liga lá De Porto Alegre Para saber Como é que está a cidade Se o time Ganhou Ou perdeu Justamente Então É isso que eu peço Para os companheiros Que olhem por nós Que nós agora Só temos vocês Para olhar Para a nossa classe E eu agradeço Essa oportunidade Que vocês nos deram De coração E peço que a Deus Abençoe a todos vocês Obrigado Bem Colegas vereadores Nós ainda temos aí Cinco minutos Ponto cinquenta e quatro Disponível Se algum vereador Querer fazer alguma indagação Dentro desse tempo Com a palavra O vereador Douglas Mato Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores A todos os presentes Quero Assim Em meu nome Mas acho que falo Em nome dos doze Cumprimentá-los E dizer Que é da tradição Dessa casa Conversar Com todos os setores Interessados Sobre qualquer projeto de lei Nós nunca nos negamos Aqui Aqui não passa nenhum projeto de lei Sem que o segmento interessado Quando nos procura Ou mesmo quando nos procura Nós vamos buscá-los E aqui vocês serão recebidos Carinhosamente Seus argumentos serão ouvidos Evidentemente nós temos Vocês trazem aqui De não ouvir setores interessados Para definir projeto de lei Não seria uma atitude Do meu ponto de vista democrático Mas Esse poder Ele se legitima na medida Em que ele faz exatamente Esse equilíbrio E trazer a STC Trazer os segmentos interessados Para que na nossa frente Na frente das câmaras de televisão Na internet Nos microfones Nos órgãos de imprensa Que aqui sempre estão presentes Poderem discutir As suas contradições Fazer o devido debate Nós não vamos aprovar Nenhum projeto de lei Tenho certeza Né vereadores Sem oportunizar Que os segmentos interessados Manifestem seus interesses Isso evidentemente Vai tudo para uma balança Balança do interesse público Da legalidade Da constitucionalidade Mas enfim Sem participação Não existe projeto de lei Que vale a pena Obrigado presidente Vereador Luque Temos três minutinhos Vereador É na verdade Senhor presidente Seus vereadores Que o nosso presidente Sindicato de taxista Se referiu Nosso advogado Colega Na verdade É essa nova lei Que o prefeito Vem discutir Que é tirado O taxista O que é dele Nós temos taxista Aí com 20 anos 30 anos de ponto Então quer dizer Ali ele sustentou Toda a sua família Sustentou tudo E de repente Essa nova lei Vem fazer o que Vereador Douglas É tirar O que ele comprou De outro Sustentou a sua família E agora a prefeitura Vai pegar de volta Não vai ter mais O que ele poder Ficar com esse ponto Para ele Para continuar Dar o seguimento Na sua família Então quer dizer Uma coisa ele comprou Não passa mais Ser dele Vai ser tirada A prefeitura Não tem mais o ponto Ou A pessoa faleceu Que foi o caso Desse do Vânio Vai ser tirada O ponto dele Então quer dizer Ele poderia colocar No lugar dele O filho dele Que foi uma coisa Que ele pagou Para a prefeitura Para adquirir Aquele ponto de taxa Então na verdade Foi uma compra De um ponto Aonde ele trabalhou Como citou O nosso presidente Que ficou fora Tantos anos Para adquirir dinheiro Para poder comprar Um ponto E hoje Se ele sair Daquele ponto Ele não pode mais vender Para tirar o que ele botou Ele vai ter que devolver A prefeitura Então Esse é um debate Que a gente tem que fazer E o que mais estranha Essa questão E quero dizer O nobre colega Presidente do taxista Que nós vamos chamar aqui Eu vou entrar nessa casa Amanhã mesmo Com requerimento Pedindo para que O Mauro Que é o presidente Compareça nessa casa Junto com os vereadores E o representante do município Para que possa aqui Fazer o debate Tanto do projeto E esclarecer sobre isso E o segundo ponto Para finalizar Dizer para vocês o seguinte É a questão da segurança A gente conversou Com vários taxistas Visitamos alguns pontos Teve uma manifestação deles Uma grande carreata Revoltado com a situação Aonde eles trabalham Porque não tinha Naquele momento Nenhuma câmara Que funcionasse E o que está se pensando Fazer um debate Na cidade Para que o taxista Esteja de segurança Na hora de botar Qualquer pessoa Que vai usar o táxi Que ele tem Que tem uma identificação Por exemplo Chegou lá Vou tomar um táxi Na cidade Cada centro Cada local Onde tem um ponto de táxi Tem uma pessoa responsável Que fica O sindicato Está sempre em contato Com as pessoas Então Que uma pessoa Possa identificar Esse passageiro Que o taxista Pode dizer Olha Eu realmente preciso Da sua identidade CPF Que é uma lei Do município Que vai garantir A sua ida No seu carro Então Que a gente possa estudar Uma lei Nesse sentido Uma identificação Para que a população Seja garantida A sua segurança E que o taxista O pai de família Também possa ser Garantido O seu trabalho Então seria nisso O senhor presidente A gente está pensando Fazer esse debate Com certeza Chamaremos aqui Os três órgãos Que possa fazer esse debate Obrigado Eu quero Gostaria de deixar Para os vereadores Aquele que quiser O seu horário político Para continuar esse debate Pode ser usado Com a palavra O vereador Vanderezinho Senhor presidente Senhor vereadores Vereadoras Público presente Cumprimentar O advogado Do sindicato Taxista Presidente Essa lei Essa lei municipal Já vem sendo discutida Internamente Acredito Lá na STC E há muito tempo Porque eu convivo Com os taxistas Eu tenho inclusive Amigos Taxistas Que estão há 30 anos Trabalhando Sempre preocupado E perguntado Para esse vereador Vereador Douglas E aquela lei Já entrou Olha Vocês olham Porque realmente Eles vão tirar Um pedaço Do nosso patrimônio Que foi conseguido A muito custo Muito sorco Muita lágrima E esses vão tirar De nós Vão tirar um pedaço Da nossa história E a história Dos taxistas Aqui em Crição É muita história Bonita O ponto número um Ali do jardim Enfim A gente conhece E eu compartilho A ideia Do vereador Douglas Matos Que nós devemos Aqui sim Trazer a STC As partes Envolvidas E com uma ampla Discussão Para que possamos Buscar um consenso Onde realmente Essa lei Não venha Prejudicar diretamente Os taxistas Eu acho que nós temos Que ver a parte legal Também Temos que ouvir a STC Mas eu repito Há mais de quatro meses Que já se deu início A discussão Dessa lei Municipal Dos taxistas Então se fosse uma lei Mais tranquila Já estaria aqui Nem deu entrada ainda Porque não está Tramitando na casa Deve entrar talvez Até ano que vem Só Mas é importante E oportuno A presença de vocês aqui Para que possamos Talvez já Buscar As partes interessadas E buscar uma solução Acreditamos que Se vai buscar um consenso Há Desde que Se realmente Não alterar nada Da lei Pelo que eu vi ali Que está tirando toda a parte Nós aqui Entramos com uma emenda Para pelo menos Garantir Esse patrimônio Os taxistas Isso é a nossa Contribuição Com certeza Podemos dar aqui Ao profissional Os taxistas Obrigado Sr. Presidente Uma palavra A vereadora Tati Teixeira Dispõe de 5 minutos Boa noite Sr. Presidente Colegas vereadores Colega vereadora Todo o público aqui Presente Que nos acompanha Nessa noite Cumprimento especial Ao advogado Ao doutor Que acompanha E faz um belo trabalho Pudemos conhecer um pouquinho Da sua história E passou emoção Para a gente Ao presidente do sindicato Aqui representando Toda uma classe Uma classe Trabalhadora Uma classe Que se doa E que se dedica Para a nossa cidade Em contrapartida O que nós podemos dar É realmente Fazer a nossa missão Enquanto pessoas públicas Que estamos aqui Encaminhando Mas a gente Deixar registrado aqui O trabalho que está sendo feito Nos terminais E acredito que a Câmara Cumpriu um papel fundamental Hoje o policiamento Está presente Realmente os fatos Não estão acontecendo Dentro dos terminais Pessoas que eram Inclusive assaltadas Com mão armada A mão armada Dentro dos terminais E que hoje Está sendo evitado E a Câmara Cumpriu um papel Fundamental nisso Eu acredito que a Câmara Presidente Também vai cumprir Um papel fundamental Nessa situação Não há nenhuma lei Que ela seja feita De uma forma positiva Se ela não tem O envolvimento Dos setores Da sociedade Principalmente Quem está no dia a dia Dela e vivendo na pele E quem vive na pele Nas situações São vocês São os taxistas Que estão lá no dia a dia E que com certeza São as pessoas Que estão mais À mercê Da questão da segurança Então eu acredito Que essa casa Vai cumprir um papel Fundamental Parabenizar o vereador Huck Por trazer para essa casa O debate Vamos ser parceiros Com certeza Se inicia aqui Uma grande discussão Em torno disso E a gente Dentro da legalidade Da constitucionalidade A gente vai com certeza Defender os interesses Dos nossos taxistas E para finalizar Queria deixar o registro Que meu tio Valmir Serro Que é taxista também Trabalha há anos Há mais de 20 anos Como taxista na cidade Então E com certeza Deixar esse Meu registro Do carinho Que eu tenho Pela categoria E com certeza Essa casa Vai ser parceira E nenhuma luta Em vão Quando a união Está presente A gente conquista O resultado Que a gente quer Então continue Firmes E conte conosco Obrigada Presidente Mais algum Vereador Que quer usar O seu tempo Para falar Sobre Teras Respeito Pode Pode Com a palavra Vereadora Romana Remor Boa noite Presidente Colegas Vereadores Vereadora Tati E todos que nos visitam Aqui Vereador Salésio Lima Que foi meu suplente Também Me substituiu aqui Não só este ano Mas ano passado Enfim Especialmente a vocês Que vem hoje aqui A convite do vereador Huck Trazer um pleito Mais do que justo Que é Discutir Uma lei Que vai afetar Diretamente a vida Dessa categoria Eu gostaria Só de esclarecer Aqui uma pergunta O vereador Zilli Trouxe a informação De que a discussão Dessa lei Ela já acontece Há uns quatro meses Vocês Vocês foram chamados Pela administração Municipal Para discutir Junto essa lei Em algum momento Nós fomos chamados Duas Nós fomos chamados Duas vezes E depois Cerrou Pode tocar o botãozinho Graças Faz uns Três meses Mais ou menos E Vocês foram chamados Então Deram seus palpites E depois Não sabem Mais Por que Que foi decidido Assim Ou daquela outra forma Foi isso que aconteceu Justamente Tá Realmente Foi muito oportuna Vereador Huck A iniciativa do vereador De trazê-los aqui Não só por Essa fatalidade Que realmente É uma coisa Que assombra E mostra Quão inseguros E vulneráveis E vulneráveis Nós somos Mas em função Também Da iminência De essa lei Chegar aqui E eu acho Que o vereador Douglas Ele acertou Na solução Quando ele disse Que nós podemos Convocar A STC E vocês Para que isso Possa ser Melhor discutido E aí Obviamente A luz da lei Do que é legal E constitucional Vocês vão ter a garantia De que Nenhuma lei Vai ser aprovada Nessa casa Sem que os interesses De vocês Sejam legitimamente Considerados Dentro do que permite A lei Só gostaria De esclarecer Aquela informação A respeito Do debate Da lei Muito obrigada E contem conosco Mais alguém Com a palavra Não Gostaria que então O presidente O seu advogado Tessem as considerações Finais Eu agradeço A todos os vereadores E sou confiante Que vocês vão Olhar Para a nossa causa E eu agradeço A todo ele Obrigado Mais uma vez Então aqui Cabe a mim Agradecer A atenção De todos Dizer que nós Estamos juntos Com todos os senhores Vereadores Não só Para motivá-los Mas também Para ajudá-los Naquilo que é Interesse Do sindicato Muito obrigado Os trabalhos Serão interrompidos Por dois minutos E já voltaremos E aí Obrigado. Os trabalhos serão reiniciados e nós damos continuidade ao nosso horário político. Com a palavra o vereador João Favres. Ausente. Com a palavra o vereador Wanderlei Zilli. Dispõe três minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, saudar o vereador Salésio Lima. Senhor presidente, se fala muito em saúde e combate às drogas. Eu quero aqui parabenizar e cumprimentar o nosso bispo de Ocesano, Dom Jacinto Flá, que no último domingo inaugurou uma casa de recuperação de drogados lá na Lagoa dos Estevos, na Isara. Casa de Acolhida Mangedora. Exatamente. Então, acho que é uma oportunidade, né, e de que realmente ele foi um motivador, incentivador para que isso acontecesse. A gente sabe a dificuldade de manter uma casa dessa. E a semente foi plantada, né, se eu não me engano, são, inicial, são 12 doentes, né, que serão acolhidos, serão, com certeza, recuperados, né, com o trabalho dos profissionais que ali estarão trabalhando. Eu acho que estão, né, está de parabéns, porque a gente sabe que tem outras casas, né, mas é uma iniciativa, né, agora da Diocese de Cristina Vilmar, nosso bispo, que é o grande coordenador, o grande líder, e com certeza essa ideia vai prevalecer, vai ser, com certeza, muito mais compromisso da sociedade, até porque não serão apenas pessoas que ali vão procurar de Cristina Vilmar, mas de toda a Diocese, né, de toda a região sul das 25 paróquias da nossa Diocese. Então, eu acho que há necessidade dos municípios que compõem a Diocese de Cristina Vilmar, também um esforço, ter convênios com essa casa, né, acolhedora, manjedora, para que possa realmente dar resultado e ali fortalecer cada vez mais, né, aquela casa. Então, eu acho que está de parabéns mais uma vez ao nosso bispo, né, que no último domingo fez a inauguração com uma missa lá, e com a presença também do padre Eduardo de Laresi, né, do Centro de Recuperação Imaculada Conceição de Canoas, Rio Grande do Sul, especialista nessa área, foi chamado para que pudesse dar uma palestra e pudesse dar o início, o pontapé inicial, juntamente com as pessoas que ali vão trabalhar. E dizer também, Sr. Presidente, que na noite de hoje, no meu bairro São Simão, está acontecendo uma reunião com a Polícia Militar, Polícia Civil, para a composição do Consegue, né, se fala tanto em saúde, em tanta, né, e acho que a oportunidade, e cada município, cada região, também com o seu Consegue, para que possa, na comunidade, colaborar e ajudar com a Polícia, em termos de segurança, porque realmente precisamos e muito. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, povo que nos visitem essa noite, meu boa noite a todos, os que nos assistem em seus lares, parabenizar aqui o Sindicato Taxista, pela apresentação que fez, pelo pedido, é muito lógico, isso é muito importante para nós. A minha vinda à tribuna essa noite, é que tem pessoas, que eu já ouvi diversas vezes, que dizem que eu sou um vereador polêmico. Eu não acredito que eu sou. Eu sou um vereador verdadeiro, puro e franco. Sempre fui dessa forma. E não tenho medo de nada também. Por isso, vou falar alguma coisa aqui, que alguém pode imaginar que eu esteja fazendo provocação. Eu não faço provocação para ninguém. Só tenho uma coisa, coisa ruim para a minha casa, eu não levo e acho que nós ninguém devemos levar. Eu acho que falar em segurança na nossa cidade, o que está acontecendo aqui, nós estamos vendo aí, todo mundo está assistindo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o nosso presidente pelo ato que ele tomou de fazer a limpeza naquela cidade. E que ele prossiga fazendo isso e que dê prosseguimento sempre. E que vá em todas as capitais e que se for necessário que chegue a nossa cidade também. Porque bandido não pode ser tratado como neném de colo ou como criancinha, não. Bandido tem que tratar como bandido mesmo. Não tem esse negócio do cara ser bandido, ele é drogado. Não, vamos levar o cara, vamos tratar no colo, não é, Douglas? Vamos levar para cá, vamos levar para lá. Eu concordo que existem famílias boas, que dentro daquela família existe uma pessoa, uma moça, um moço que se perca, vereador Ruck, no vício. Eu concordo, tenho visto muito isso. Concordo que é nossa obrigação tentar internar, tratar, nós fazer esse tratamento da forma possível. O que eu não concordo é com o desemprego, que com o emprego tanto que tem nessa cidade. Uma empresa foi procurar esse dia um determinado bairro polêmico da nossa cidade. Precisava de 100 funcionários, não conseguiu nenhum. E vocês sabem onde é que é o bairro. Aí com pessoas de maior em casa, 4, 5 pessoas desempregadas de maior, não quiseram trabalhar com carteira assinada. Aí ficam fazendo o que? Vendendo droga e fumando. E matando os outros e fazendo isso que estão fazendo com os taxistas. E nós aqui batendo palma e achando que são coitadinhos? Bandido é bandido. A lei tem que ser mantida. Essa é a minha opinião. Quero parabenizar o governo federal. O governo estadual, se vier com essa intenção, vou bater palma sempre. E que o nosso município também um dia seja contemplado com isso. Porque já é hora de estar também agindo dessa forma. Acho que o país inteiro, eu acho que ninguém de nós, temos o direito de ficar preso dentro das nossas casas, dentro das grades, os bandidos dando de dedo na nossa família, fazendo o que quer das nossas famílias, e nós ficarmos só dizendo amém. É o caso dos taxistas, que tem muita razão da reclamação que fazem. Então eram essas minhas palavras. Eu estava assim, angustiado para ter esse desabafo. Vocês me perdoem se acham que a minha opinião está errada, mas eu penso dessa forma e eu não mudo. Para mim, bandido é bandido. Queira ele achar ruim da forma que quiser. Eu não trato bandido com carinho. Trato com carinho gente boa. Gente especial. Gente que tem responsabilidade. Gente que é honesta e que é de qualidade. Pessoa mal educada, ladrão, drogada e bêbado, que se faz disso para não trabalhar, não leva, não leva, carinho meu não leva nunca. Nunca vai levar. E faço questão que as autoridades continuem fazendo o que estão fazendo. Estou torcendo muito para que isso chegue em um determinado ponto que alcance a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra é a vereadora Romana Remor, que expõe de três minutos. Presidente, eu vou endereçar essa questão da segurança pública também, que foi registrada aqui pelo vereador Lauro e por outros vereadores nessa noite, mas eu vou fazer em seguida a minha fala em questão de ordem, já que eu vou solicitar o encaminhamento desta casa. Então, eu vou usar os meus três minutos aqui de horário político para tratar de uma outra questão que volta e meia ela vem de volta para essa casa e para essa tribuna. Eu estava, vereador Zili, nesse fim da semana em Florianópolis e trafegando na beira-mar norte, vereador Toninho, eu vi que lá eles estão fazendo também a operação Tapete Preto. Em alguns pontos da beira-mar, a gente pode ver que a espessura do asfalto quase alcança já o meio fio, porque, pelo menos em alguns pontos, e aí eu perguntei para alguns florianopolitanos, eu perguntei se eles haviam retirado a camada asfáltica, que já estava bastante prejudicada, para depois, então, colocar o novo asfalto, como nós vimos feito em outros lugares, para que haja mais durabilidade. As informações que eu recebi é que na capital, pelo menos lá na beira-mar, não foi retirado o vereador Toninho. Então, isso pode comprometer a drenagem pluvial, porque eleva o nível do asfalto, e faz com que chegue mais próximo das calçadas, e também pode comprometer a qualidade do asfalto, porque se ele já estava comprometido embaixo, pode ser que ele resulte em danos num tempo de vida mais curto. E aí eu lembrei do que está sendo feito na Avenida Centenário, e eu gostaria aqui, primeiramente, de dizer que eu fiquei satisfeita pela forma como está sendo feita a pavimentação, a recuperação da Avenida Centenário, porque em alguns trechos, pelo menos, onde eu pude ver, foi retirado o asfalto, para depois colocar a nova pavimentação. Então, eu acho que esse é um cuidado muito importante, e que vai permitir que haja uma durabilidade maior. Por outro lado, quando a gente vê zelo na Avenida Centenário, a gente vê o descaso na Rodovia Luiz Rosso. E semana passada, no fim da semana, nós não tínhamos mais sessão, houve uma mobilização da comunidade, vereador Douglas, mas eles revoltados, indignados, eles não têm mais palavras para externar o descontentamento, a impaciência, o descaso que está havendo com relação a isso. A Prefeitura já, depois de estabelecer todos os prazos que podia, e todos foram extrapolados, não só os prazos, mas a qualidade do serviço, disse que romperia com a Mendes publicamente, e, no entanto, a Mendes continua lá. Então, por um lado, eu parabenizo o zelo com que está sendo feita a obra na Avenida Centenário. E, por outro lado, eu venho que repudiar o tratamento e o encaminhamento da obra da Rodovia Luiz Rosso. Eu vou retornar ao Tribunal de Contas amanhã, ou quarta-feira, para saber o que está sendo feito, porque não é possível que eles tratem a quarta linha e Criciúma com a sua entrada dessa forma, como vem sendo encaminhado. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Giovanni Buri. Dispõe de cinco minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, Salésio Lima, nobre vereador, sempre vereador, Salésio Lima. Os amigos representantes dos taxistas, do movimento dos taxistas de seguimento tão importante para a nossa cidade, que, infelizmente, nós tivemos uma baixa lamentável. Mas precisamos trocar em frente e dizer que a gente está também à disposição, somos solidários a essa classe. E, se tratando da STC, o segmento dos taxistas serve para a orientação de uma mudança de trânsito, até porque são as pessoas que mais circulam dentro do nosso município. Então, fica aqui o meu apoio a essa classe. Eu não poderia deixar de falar aqui também da questão da segurança, mas quem comemora hoje no Rio de Janeiro, acho que todos têm acompanhado ontem no Fantástico, nos meios de comunicação, quem comemora hoje são as comunidades, pela retomada das comunidades que a polícia, juntamente, polícia civil, a união da polícia civil, militar, do exército, da aeronáutica e da marinha, uniram as forças para que retomassem essas comunidades e desse uma melhor qualidade de vida no sentido da segurança, não qualidade de vida como um todo, porque quem mora naquela região que a gente tem acompanhado, barracos, em beira de morros, então, eu não poderia deixar de citar que também essa questão da segurança mas me chamou a atenção foi essa união para esse objetivo comum, tão clamado por tanto tempo, por tantas pessoas, tantas mortes, tantos homicídios e as pessoas impunes. Eu espero que essa ação da Polícia Federal como um todo, com essa união de forças das polícias, não deixem que essas pessoas que não foram captadas pela Polícia, venham atacar outros estados como veiculou hoje nos meios de comunicação no jornal que o foco é Santa Catarina. E aí, vereadora Tati, a importância daquela audiência que você promoveu e cujas ações já estão sendo tomadas e nós como vereadores precisamos trabalhar efetivamente em cima dessa questão da segurança para que esse mal do Rio de Janeiro não aporte aqui em nossa cidade e nosso estado. Eu queria também aproveitar o espaço aqui, presidente, e parabenizar a Fundação Cultural falar um pouco de coisas a mais alegres, né? Da Fundação Cultural através parabenizar o presidente da Fundação Cultural Serginho Zapellini pela Semana Cultural que aconteceu em Criciúma, o Festival de Coral que trouxe um novo semblante para a nossa cidade e nós no Rio Mãe fizemos todos os meses o Encontro Bergamasco que são famílias de origem italiana, fizemos lá, comemoramos lá o último evento do ano o Café Bergamasco onde foram onde foram homenageadas 24 famílias e fomos agraciados com o coral italiano o coral italiano La Quercia da Venecia que cantou para nós lá em Rio Mãe e foi um evento assim, muito marcante para a nossa região. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem seria da vereadora Romana. Presidente, já foi citado aqui por muitos colegas, essa ação toda que está sendo feita no Rio e eu acho que isso não é um fato histórico só para o Rio mas para todo o país porque a criminalidade na verdade em alguns lugares lá ela já estava institucionalizada ou seja, já se convivia com ela e já se admitia que muitas regras ali eram indicadas pelo crime organizado então realmente é um marco histórico tanto que o Brasil e essa operação toda tem saído nas manchetes dos principais jornais do mundo New York Times Le Monde é o país e por aí vai Washington Post todos dando destaque a essa ação conjunta então presidente eu gostaria de solicitar envio de expediente ao governador Sérgio Cabral ao ministro da justiça a marinha ao exército e a polícia federal para que a aeronáutica também para que parabenizassem e levassem o nosso incentivo Polícia Rodoviária Federal também que tem colaborado para que eles recebam o nosso incentivo o nosso apreço a nossa gratidão por eles estarem fazendo algo que exige coragem de um gestor ou de muitos gestores ou de muitos gestores exige coragem e união das instituições também e aí nos orgulha nós brasileiros vemos tantos problemas nas nossas instituições e aí no momento desses nós sentimos orgulho da nossa Polícia Federal sentimos orgulho do Governo Federal que tem se colocado à disposição para enfrentar esse problema da Marinha do Exército da Polícia Rodoviária Federal como foi citado aqui também então, presidente que fique o nosso registro da nossa admiração e da nossa torcida para que eles saibam que não só as comunidades do Rio de Janeiro enviam bilhetinhos incentivando e aprovando mas nós aqui da Câmara de Vereadores de Criciúma que somos representantes dos munícipes dessa cidade estamos acompanhando e torcendo muito orgulhosos dessa ação que está acontecendo no Rio Obrigada, presidente Será atendida, vereadora Terminado o horário político passamos para o grande expediente solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias Sessão do dia 29 de 11 de 2010 Indicação 443 de 2010 de Autoria do Vereador João Fabres Assunto A construção de Lombada na Rua Regional do Pocidônio Bairro Renascer Indicação 444 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A abertura da rua João José de Mello interligando com a rua Morro da Fumaça Bairro Mina do Mato Indicação 445 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A manutenção da iluminação pública da rodovia Arquimedes Naspolini Bairro Mina do Toco Indicação 446 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A manutenção da iluminação pública de todas as ruas do bairro Mino do Mato Indicação 447 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Para a manutenção A pavimentação da rua Jardim Bairro Mina do Mato Indicação 450 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A pavimentação da rua Estevam Pierini Bairro Mina do Mato Indicação 451 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Termino da pavimentação Colajotas da rua Morro da Fumaça Bairro Mina do Mato Indicação 452 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Pavimentação da rua Pedro Leandro Vitorino Bairro Mina do Mato Indicação 453 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Pavimentação da rua José Felino Pelegrim Bairro Mina do Mato Indicação 454 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Eu pediria que o pessoal colaborasse e fizesse sementes para que o novo secretário pudesse fazer a leitura Indicação 454 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A pavimentação asfáltica da rua Augusto Augusto Pizete de Oliveira Bairro Mina do Mato Indicação 455 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Pavimentação da rua Bernardo Topanote Pizete Bairro Mina do Mato Indicação 456 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A colocação de abrigo de passageiros na rua Augusto Zanetti nas proximidades da rua Assembleia de Deus Bairro Nas Poline Requerimento 141 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto O envio do expediente ao gerente da agência central dos correios e telégrafos de Criciúma solicitando a colocação de CEP na rua Bernardo Topanote Pizete Bairro Mina do Mato Em discussão Em votação Os contrários se manifestam Aprovado por unanimidade Indicação 457 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto A pavimentação da rua João José de Mello Bairro Mina do Mato Indicação 458 de 2010 de Autoria do Vereador Jeves Manuel Assunto Pavimentação Asfáltica da rua Silvestre Serafim Bairro Lote 6 Requerimento 142 de 2010 de Autoria do Vereador Douglas Matos Assunto Pedido de informações ao Sr. Prefeito Municipal através do Presidente da STC acerca das linhas e horários que estão em vigor no nosso sistema bem como esclarecimentos quanto a demissões e remanejamento de cobradores por conta do novo sistema e cópia data da reunião do Conselho Municipal de Transporte Urbano que discutiu sobre a implantação do novo sistema de cobrança em discussão em votação os contrários se manifestam Indicação 459 de 2010 de Autoria do Vereador Lauro Pirola Assunto a construção de duas lombadas ao longo da rua Abel Fernandes bairro Floresta Terminado o grande expediente passamos para a hora do dia Em única discussão e votação projeto de lei número PS 188 barra 10 de Autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que altera a redação do artigo 3º da lei número 5.387 de 6 de novembro de 2009 que autoriza a doação de área de terra à ordem dos advogados do Brasil OAB situada no loteamento Jardim Aeroporto e da outras providências A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário Em discussão Em votação Os contrários se manifestam Aprovado por unanimidade Em única discussão em votação o projeto de lei PE 2006-2010 e a autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que altera dando nova redação ao anexo único da lei número 3.421 de 2 de junho de 1997 e da outras providências Em discussão Com a palavra o vereador João Fábio Esse projeto não foi adiado porque vinha o secretário da saúde aqui explicar para a gente e entrou hoje e não estou vendo o secretário da saúde aqui para vir explicar para a gente Eu acho que deveria ser adiado novamente que até foi pedido para a gente que era urgência sem dispensa de pareceres e foi dado e até agora o secretário não esteve aí Isso Não tinha conhecimento disso na verdade Inclusive foi adiado Suspendemos o trabalho por dois minutos Obrigado 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 E aí Posso pedir lá? Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de, conforme combinado com os colegas vereadores, nós adiaria a disposição desse projeto de votação para a noite de amanhã, terça-feira. Também no mesmo horário eu vou aproveitar para pedir a dispensa dos pareceres do projeto, que nós também combinamos ali com o pessoal da CDL, a dispensa dos pareceres, para que amanhã vá aprovar a votação nessa casa. Muito obrigado. Em votação, pedido de dispensa do projeto. Do adiamento do projeto. Não tem nada, alguém é aprovado por unanimidade. A dispensa dos pareceres também está em votação. Os contrários se manifestam. O projeto ficou para amanhã? PE 219. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 087-2009, de autoria do vereador Edson do Nascimento, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate, assiste-se a escose e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e inconstitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Projeto com emenda. Questão de ordem, seguido, vereador Douglas Mato. Será atendido, vereador. O trabalho terá suspenso por dois minutos. A comissão de Justiça e Redação. E aí 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 E aí